E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou o idealizador do canal e hoje eu vou te mostrar como solicitar, pedir, ativar a opção de crédito no teu cartão do Next. Se o teu cartão é como o meu débito, saiba que a gente tem que pedir o cartão de crédito. Então, eu vou te explicar nesse vídeo tudo o que tu precisa entender, porque é um banco digital e o banco digital é diferente dos bancos privados. Então, eu vou te explicar tudo o que a gente pode fazer, caso a tua situação vai se encontrar como a minha. Primeiro, eu vou te explicar nesse vídeo como tu vai fazer para ativar dentro do aplicativo a opção de cartão de crédito e receber essa anuidade grátis, cartão internacional, entretenimento e os miminhos. Na verdade, se tu já é cliente, Next é uma boa opção para te ter crédito como cliente. E também tu pode conquistar mais benefícios com o cartão Next Platinum, que aí é o outro tipo de cartão, que é o cartão com anuidade grátis por 5 meses. Depois, eles vão começar a te cobrar R$42 por mês. Mas, claro, que se ele vai te cobrar mais, ele vai te ofertar mais coisas, como, por exemplo, programa Livelo, ou a cada 1 dólar gasto, tu ganha 1,5 pontos. Então, a cada R$5, tu vai ganhar 1,5 pontos. Para quem é mileiro, gosta de milhas, gosta desses universos de milhas e ganhar dinheiro com elas, é um cartãozinho legal. Não é o mais top, mas se tu já é cliente, eu vou te explicar. Então, vamos para a telinha do meu celular, que eu vou te mostrar, porque aqui na Atualizo Tudo é na base da tela do celular, porque eu tenho que te mostrar tudo que é possível. Deixa eu colocar aqui na tela, para a gente poder ir direto para lá. Telinha aí. Gente, eu vou acessar aqui o meu aplicativo. Vocês podem ver que eu tenho a conta do Next, mas a minha conta é débito. Primeiro, eu vou te explicar como tu vai ver se o teu cartão é débito ou crédito, já te ajudando nessa primeira parte. Tu vai clicar em cartões, tem extrato, pix, cartões. Vou clicar em cartões. Agora, ele já está aparecendo aqui para mim direto, olha só. Peça o seu cartão de crédito, naquele botãozinho que eu pulei agora aqui. Deixa eu tentar fechar e abrir de novo, para ver se ele vai abrir a tela de novo. Sem querer eu abri direto a opção e não acabei deixando tu observar onde é que tu solicitava. Então, já de arrancado, a gente consegue perceber que o meu cartão é de débito, porque ele está mandando comprar um de crédito. Eu adquiri o cartão de crédito, olha só. Já na tela inicial, ó. Peça, meu Deus. Peça o seu cartão de crédito, saiba mais. Por quê? Porque o meu cartão está ali em cima, ó. Está vendo o Visa, débito. Ó, está ali o cartão 0107, validade e tal. Visa, débito. Está me explicando já como o meu cartão é de débito. Ele não é de crédito, tanto que embaixo da validade, deveria ter vencimento da fatura e também o limite de crédito aqui disponível. No meu caso, não tem. O que vai acontecer? Quando eu apertar esse botão cartão de crédito, ele vai fazer uma análise de crédito para verificar se eu tenho disponibilidade. Olha só. Ó, cartão Next, dicas. Você ainda não tem cartão de crédito disponível para você. Por quê, gente? Eu sou negativado. Como todo mundo que sabe aqui do canal, eu tenho restrição de crédito. Eu só tenho cartão de crédito na Nubank. Mas eu vou te explicar, caso tu não tenha, quais são os próximos passos que eles estão te falando para te falar. Existem quatro opções que eles estão te dizendo que tu tem que fazer para melhorar. Trazer outro salário para o Next. Que ele quer dizer o quê? Que tu traga o teu rendimento para o Next, para o Next poder te ofertar, entender a tua receita. Porque o Next é um banco digital. Como é que o banco entende o quanto recebe ou tu não recebe? Tu já parou para pensar nisso? Bom, para o banco poder entender o que tu tem de crédito, tu tem que fazer movimentação na conta. Ou trazer outro salário. Vinícius, eu não tenho salário. Começa a pagar a conta dentro do Next. Aqui é outra opção. Pague contas no Next, que é a quarta opção. Por quê? Pagando conta no Next, ele começa a entender. Se ele pagou R$200 de luz, ele pagou R$100 de água, ele pagou uma fatura do cartão de outro banco de R$1.000, ele começa a criar uma renda para ti. Então, pagar conta no Next é muito interessante. Movimentação de conta é sempre muito bem-vindo nesses bancos. Olha só. Cadastre chaves no Pix. Eu aconselho sempre as pessoas a fazerem isso no Nubank. Cadastrar o CPF, o número de celular, chave Pix no Next. Por quê? Porque qual é a primeira chave que a gente cadastra quando a gente cria um Pix? Não é CPF celular, porque são as coisas mais utilizadas do nosso. Então, tu mostrando para o Next que tu vai utilizar a tua chave Pix, CPF ou número de telefone, tu está mostrando para o banco que tu quer torná-lo como prioritário. Então, já ajuda bastante numa avaliação. Adicione o teu cartão. Outra coisa que eu acho que aqui é a fatia do bolo, desculpa, a cereja do bolo, que é o Open Finance. Aumente a chance de conseguir crédito compartilhando seus dados com o Open Finance. O que significa isso? Tem desconto em outro banco. Qualquer banco. Ou tu é segundo titular com qualquer banco, é interessantíssimo tu compartilhar os dados. Só que isso não é instantâneo, tá? Isso demora de três a quatro meses ele compartilhando. Tu vai apertar compartilhar dados, tu vai escolher a instituição que tu queres que ele seja compartilhado. No meu caso, vamos por lá, Nubank, IT, PicPay, Banco Santander. Ele tem todos os meus bancos. Outros eu não tenho. Mas ele tem todos. O que eu vou fazer? Ah, eu quero que tu compartilhe o meu Nubank, o fulano. Aí tu vai botar, ah, é, tu quer? O aparelho, você sabe, mas é o portal do cidadão. Tu vai escolher ali a... Poxa. Deixa eu botar aqui, apertei aqui. Ele vai fazer o compartilhamento do teu cadastro, data, conta, cartão de crédito, operações. E quanto tempo que tu vai querer? Eu não quero, tá, gente? Se eu tô te mostrando, tu vai apertar continuar, ele vai abrir o meu aplicativo do Nubank e eu vou autorizar ele a fazer isso. Pessoal, isso aqui é importante. Pra te conseguir crédito, isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque isso aqui, o banco, ele vai começar a ter um monitoramento do que que tu tens de crédito em outros bancos. E como é que tu te comporta com os créditos nos outros bancos. Ah, o Vinicius tem cartão de crédito no Nubank de R$3,600. Hum, mas ele é negativado. Mas olha como ele paga em dia. Olha como ele deposita na conta. Olha como o cadastro dele tá atualizado. Tu entendeu? O banco, ele começa a enxergar todas essas informações. Só que não faz de um mês. É pouco. Porque no mês pode ter um bom movimento e no outro mês não. Então, tu mostrar pro Nubank, desculpa, pro cartão, pro Next, que tu tens grandes movimentações constantes, mostra a tua renda dentro do banco. Então, são coisas muito importantes que tu tem que entender pra gente poder comprovar a renda pra um banco digital. A gente tem que ter movimentação bancária, pagamento de boletos, cadastrar chaves PIX como CPF, número de telefone. Só pra gente ter uma noção, o Santander, ele dá anuidade gratuita pras pessoas que disponibilizarem essas chaves PIX no Santander. Então, tu viu o poder que tem isso dentro do banco pra tu colocar o teu CPF, teu número de telefone celular? E também, não adianta só colocar. Faz movimentação dentro do banco. Paga a fatura. Paga as tuas contas no cartão de débito. Utiliza o Next. Mostra que tu quer ele como banco. Não adianta tu abrir a conta como eu fiz e nunca mais movimentar. O banco não vai te ofertar crédito. Tens que movimentar e mostrar pro banco que tu tens a vontade de ter crédito junto com a instituição. Pessoal, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Me desculpa qualquer dúvida que você tenha. Me diz aí que eu vou ter um prazer enorme em poder te responder. Se gostou desse vídeo, deixa o teu likezinho, inscreve no nosso canal. Não vai te custar absolutamente nada. Mas pra nós, da atualização é fundamental. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.